Código Penal Falaremos da inexigibilidade do sacrifício de interesse ameaçado O que significa isso? Não importa A teoria unitária fala sobre isso Não importa se o bem em jogo é de maior ou menor relevância do ofendido a quem sofre a ofensa Eu vou falar sobre a legítima defesa ao estado de necessidade agressivo, defensivo ao estado de necessidade real Então não importa se é de maior ou menor relevância sobre sobre o ofendido No caso ali uma corda pendurada uma corda que está pendurada em um peiasco e tem três alpinistas nessa corda essa corda está para se romper e você está no topo da corda e tem uma mulher e um homem mais magro por último mas a corda está se rompendo Você pode, por estado de necessidade, se você não for um profissional de alpinismo etc, mas ele entra em uma questão bem doutrinária e tem que analisar o caso em concreto para ver se você tinha o dever legal de encarar o perigo mas neste caso é muito difícil mas neste caso é muito difícil você pode realmente alegar o estado de necessidade porque se você não fizer isso a corda irá se romper então você é obrigado a cortar a corda está no estado de necessidade onde ainda a necessidade do sacrifício de interesse ameaçado não importa se existe uma mulher ou um homem mais magro abaixo de você porque a corda irá se romper você pode usar desse excludente de ilicitude ah, mas o que é excludente de ilicitude? porque são termos difíceis de captar para quem nunca estudou essas coisas, esses termos técnicos de direito excludente exclui ilicitude, exclui a ilicitude porém, todavia, a atipicidade ainda existe tá ok? tranquilo então estado bom, aqui eu vou repetir temos o estado de necessidade estado necessidade justificante 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 neste caso posso dar um exemplo porque o da corda pode sofrer alguma alteração no enredo mas vou fazer outro mais fácil de entender o navio o navio afundou está afundando na verdade e só tem uma boia na verdade um bote e só tem uma boia e tem duas pessoas nesse bote uma pessoa forte e outra magra e não há conflito não há conflito entre eles um deles simplesmente pega a boia e cai na água para se salvar isso é estado de necessidade justificante tudo bem? agora vamos aprofundar temos o estado de necessidade justificante o estado de necessidade agressivo agressivo que é um de boa e o defensivo também defensivo 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 também vamos falar do real Está necessidade real Está necessidade justificante No caso da boia Não há conflito Se a gente pega a boia e ele pula Posteriormente, no exemplo de agressivo Está necessidade agressiva, o que é? É eu brigar pela boia Ou eu, a corda Brigar pela corda Eu como no meio ali, que seria a mulher Ou eu, no último, como seria o homem O mais magrinho Tiro a mulher, tiro o cara, tiro lá em cima E tiro o primeiro da corda Antes de romper a corda E Acaba que eu uso o estado De necessidade agressiva, pois eu luto Pela minha vida Mais um uso Pelo da boia que a gente está usando agora Eu luto pela boia E acabo conseguindo pegar a boia Tendo que ferir o cara Tendo que deixá-lo desmaiado, desacordado Para pegar a boia E cair Em alto mar Ou no local onde você está Para tentativas de sobrevivência E o defensivo seria o que? Eu agredo a pessoa Eu estar na necessidade agressiva Em busca de conquista da boia E o outro se defende Acaba que ele consegue pegar a boia E quem fica desacordado sou eu Então ele se evade do local Buscando segurança Salvando a própria vida Alegando o estado de necessidade O excludente de licitude Para salvar a sua própria vida No estado de defensivo Tudo bem? Temos o estado O estado de necessidade real Como assim o estado de necessidade real? Não é real Os outros são reais Mas o real É aquela coisa que eu falei Lá no outro vídeo Que o estado de necessidade Tem que ser Perigo Eminente Não É perigo atual Tudo bem? Perigo atual Pois o imenente já é outro O excludente de licitude Atual Perigo atual Que não foi acaldado por você E também por salvar Para salvar direito alheio Ou próprio Então o estado de necessidade Pode também Anegar Para salvar direito próprio Na corda Às vezes tinha quatro E você corta a corda Você tem quatro pessoas na corda Você Pois o que é direito Ó Que você não causou Vamos relembrar aqui Que não foi causado Que você não causou Tá? Que você Não Causou Estava necessidade Tipo O pote estava afundando E não foi você que fez Nada Para que estivesse afundando A corda também Que não causou E Por último Direito para salvar Direito Alheio O que é alheio? Terceiro O próprio O próprio Então na corda Vamos ao invés de ter duas pessoas na corda Ou três Como eu tinha colocado Colocar quatro E o segundo Na corda Do topo O segundo De cima para baixo Corta a corda Para salvar ele Que seria a mulher E o de cima Que seria o outro Salva dois O estado de necessidade Que eu citei Porque é perigo atual Então O estado de necessidade real Ele retrata mais Essa questão de perigo atual Olha por exemplo Você está na rua Caminhando-vos E Vem de frente Para você Um pitbull Raivoso Sem focinheira Que Não pode andar Sem focinheira E ele vem Direção a você E você Por sorte Tem uma faca ali Ou você tem uma arma de fogo Que é mais Mais viável O cachorro vem E você dispara Dois tiros No cachorro Para acessar a agressão E ele acaba Falecendo Está na necessidade real Porque o cachorro Estava vindo em sua direção E Ele ia ferir Ele ia Provavelmente matá-lo O pitbull O cachorro Não estou dizendo Que ele é violento Mas ele é forte Perigoso Se não for Adestrado corretamente Tudo bem? Então nós falamos Nesse vídeo Para não ficar Muitas informações Sobre as inexigidades Do sacrifício Do interesse ameaçado Que a teoria unitária Fala que não importa Se o bem-jogo É de maior ou menor Relevância Bom Ainda temos Estar na necessidade Ainda tem espaço Aqui para a gente colocar Está na necessidade Putativo Esse é muito engraçado Ou não Vamos ver Depende da situação Pode ser Meio que Parece meio cômico O exemplo Que eu vou dar Mas acontece Tem pessoas Que Pode acontecer Essa questão De estar na necessidade Putativo O que é putativo? Putativo significa Imaginário E Uma Mas de alguma coisa Que pode acontecer Imaginário Você é uma pessoa Que nunca foi ao cinema Mora no interior E vai no cinema 6D Onde tem sensações Sonoras Etc 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 Se não me engano Eu ouvi falar Que existe Sema 6D Também Tá Que é holograma Eu acho que é holograma Se não me engano Se não me engano Se não me engano Se não me engano Você vai E Acaba Acaba Que começa a pegar fogo Numa cena Que você está assistindo E de tão real Tão intenso E você não está acostumado A esse tipo de situação Você acaba Fugindo Desse local E acaba que você Vamos Colocar bem grave mesmo Você atropela Um senhor de idade Fugindo Você foge a pé E atropela Sem querer Um senhor de idade E Ele acaba falecendo Mas Se você Se conseguir alegar Pode alegar O estado De necessidade Puntativo Que Diz que você Imaginou Que estava realmente Pegando fogo No local E fugiu Assustado Tá Este é outra modalidade Do estado de necessidade Que é um puntativo Eu aconselho O vídeo Ou são os vídeos curtos São vídeos curtos Para vocês Pegarem bem o conteúdo E escrevam Tudo o que é passado Porque senão Não memoriza O cérebro Memoriza Somente escrevendo Ele memoriza Com mais facilidade Não adianta Ver vídeo aula E não reescrever Então Faça bem feito Esse serviço